E com certeza você não aguenta mais todo dia que chega em casa um móvel novo destruído. Já foi o rodapé, já foi o sofá, já foi quina, já foi todas as suas cadeiras. Nossa, tanta coisa né? Eu desenvolvi um programa de aulas para que pessoas comuns consigam resultados extraordinários com seus cães. Um método simples, rápido e fácil para você aplicar. O mesmo método que eu aplico nos meus cães e que mais de mil alunos já aplicaram, já tiveram muitos resultados. Chegou a hora de garantir a sua vaga. Aqui embaixo vai ter um botão. Se você não clicar nesse botão, com certeza não vai ser uma decisão certa que você vai tomar. Percebe? Então é só clicar aqui embaixo e começar agora a sua transformação. A gente se vê na primeira aula.